Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim testar novas esponjinhas com vocês. São 4 esponjinhas, quem me segue aqui no canal sabe o quanto eu amo esponjinhas pra preparação de pele. Tem uma playlist aqui no canal Pincéis e Esponjinhas e nessa playlist tem muitos vídeos de esponjinhas, gente, como lavar, como que eu cuido, tem um vídeo falando só de produtos da Beauty Blender, tem um vídeo com o ranking das esponjinhas de marcas nacionais, as 5 melhores e as 5 piores, enfim, são muitos vídeos. Hoje eu vou testar a esponjinha da Morphe, da Intense, o Boticário, né, e da BH Cosmetics, BH Cosmetics. Eu preparei a pele hoje com essas 4 esponjas e vamos começar com a primeira esponjinha que foi a da Morphe. Eu recebi da Trite Importantes, que é parceira aqui do canal, a Zen, que é dona da lojinha, me enviou a da Morphe e a da BH pra eu testar e contar pra vocês aqui. Ela é assim, ela tá molhada, então ela tá um pouquinho mais inchada do que ela realmente é. O formato dela é o mesmo da Belize, aquela de marca nacional, né. E eu apliquei base na metade do meu rosto com ela, vou mostrar pra vocês, assim, pra vocês verem. Eu senti que essa esponja, ela é macia, mas ela fica mais macia ainda depois que você umedece bem ela. Ela não é aquela esponja dura, sabe, aquela esponja lisa, ela tem aquela porosidade que a gente gosta, que a gente ama e isso ajuda muito no resultado e no acabamento da pele, assim, isso faz com que o acabamento fique muito mais bonito, muito mais uniforme. Ela não chega a ser tão macia como a Beauty Blender, não, mas eu achava que ela ia ser mais dura, eu não sei porque eu tinha essa impressão, assim. Esse formato, que é o formato gota, não é o meu formato favorito, o meu formato favorito é aquele formato lágrima, que é o formato da Beauty Blender mesmo. Esse formato de coxinha. Essa daqui é uma Beauty Blender preta, né, que é aquela Pro. Essa Beauty Blender tá seca, ela incha depois de molhada, mas só pra vocês verem, assim, o tamanho da da Morphe do lado dela. Eu tô vendo aqui no site da Morphe o valor dessa esponja, 6,99 dólares. E aí, pra preparar a outra metade do rosto, eu usei a esponjinha da Intense. Desde que lançaram essa esponja, que eu tava doida pra testar. Ela é a esponja gota e tem o mesmo formato da esponja da Kindis Berenice e da The Beauty Box, que são do mesmo grupo, assim, né, como se fosse a mesma empresa. Mas, gente, eu não sei dizer, eu acho que as fábricas são diferentes. Porque, assim, eu não achei as três iguais. Eu senti diferença dessa da Intense, pra da The Beauty Box e pra da Kindis Berenice. Ela tá muito inchada porque eu lavei agora, né, pra mostrar elas limpinhas pra vocês aqui. A vermelhinha da Kindis Berenice e essa aqui, cor Tiffany, é a da The Beauty Box. Pra vocês verem como elas são idênticas, o mesmo formato, só que eu sinto a da The Beauty Box mais macia que a da Kindis Berenice. Eu achei essa daqui da Intense macia que nem a da The Beauty Box, só que a Intense tem um ponto positivo, que é mais baratinho um pouco do que a da The Beauty Box. Essa daqui foi R$21,99, R$21,90. Vou mostrar pra vocês a aplicação dela no meu rosto. Eu gostei bastante, gente. Como eu falei, ela é macia, ela não é dura, não é lisa, ela tem uma porosidade também, o que deixa um acabamento muito legal na pele. Eu acho que pra ficar mais perfeita ainda, essa da Intense, a da The Beauty Box e a da Kindis Berenice, se elas fossem um pouquinho mais magrinhas, um pouquinho menores, elas iam ficar mais perfeitas ainda pra aplicação, porque depois, quando elas incham muito, assim, fica tão difícil, principalmente de pegar aqui, ó, nessa região das olheiras, fica muito grande, então fica um pouco difícil, trabalhoso, assim, pra você alcançar tudo, principalmente a pálpebra, enfim. Mas é uma esponja nacional muito boa e com preço muito acessível. Eu acho que pra mim só seria mais perfeita essa da Intense se eles criassem um formato lágrima, que é aquele formato coxinha, igual a Beauty Blender. Gente, aí ia ser, assim, perfeita demais. Colocando ela naquele ranking que eu fiz das esponjas nacionais, eu acho que eu colocaria a da Intense na frente da The Beauty Box, porque a The Beauty Box, ela ficou em terceiro lugar, né? Então eu colocaria essa daqui em terceiro lugar. Depois da base pra aplicar corretivo, eu usei essa daqui da BH Cosmetics. Ela tem esse formato mais de coxinha, mas na verdade ela parece um pião, né? Aquele pião de madeira antigo. Esse biquinho dela aqui, ó, é muito fininho, muito. E ela é super gordinha aqui, ó, na parte de trás. Como eu falei pra vocês, eu apliquei corretivo com ela. Eu achei que essa pontinha fosse facilitar mais do que, na verdade, facilitou na hora da aplicação. Não foi tão ruim. Mas eu acho que eu prefiro o bicozinho, assim, nesse formato mais da Beauty Blender, sabe? Que não é... não chega a ser tão fino assim como essa daqui. Essa partezinha aqui vem descendo até que deu uma ajudada na espalhabilidade aqui no corretivo. Só que o que acontece, gente? Não curti muito o material dessa esponja. Ela é muito rígida. Não chega a ser como aquela esponja da Macrylan, que é a mais dura que eu já usei na minha vida. É horrível aquela esponja. Não é tão dura assim. Mas, comparada com as da Morphe, comparada com outras esponjas, assim, que eu já mostrei aqui no canal, tanto nacionais como importadas, essa da BH ficou bem pra trás, assim, na minha opinião. Então, acho que não vale a pena investir, assim. Mesmo ela sendo diferentona, às vezes chama atenção, né? Por ser tão diferente. Mas, sendo sincera, talvez você vá comprar e você vá acabar nem usando. E agora da Morphe também, eu recebi da Trite, importadas também, essa da Morphe Brushes. Que é a Premium, que ela é toda diferentona, ó. Olha só o formato dela. Eu usei ela hoje pra fazer contorno, gente. Eu usei aquela tonalidade mais acinzentada do corretivo da paleta da Ruby Rose. E como essa superfície dela é bem reta e na diagonal, eu aproveitei esse formato aqui pra encaixar bem direitinho aqui, ó. Ele é um pouco grande, então tem que ser meio na diagonal. E com o outro lado, aproveitei essas laterais gordinhas pra esfumar bem esse contorno. Essa esponja preta também é bem macia. Depois de úmida, ela fica muito, muito igual a essa vermelhinha. Entre as duas, eu ficaria com a vermelha. Essa daqui ajuda mais, eu acho, do que essa preta. Ela é diferentona demais, assim. Claro que dá pra aplicar base e tal, mas entre esses dois formatos, eu fico com o formato da vermelhinha. A preta é o mesmo preço da vermelha, 6,99 dólares. Outra coisa que eu queria falar sobre essas esponjinhas da Morphe. Eu tenho as três minis que vieram num kitzinho. Eu comprei na última viagem que eu fiz. E olha, eu sou apaixonada por essas esponjinhas da Morphe, gente. Gosto muito e indico demais pra vocês. Eu já tenho elas já faz um tempo, não foi de agora, não. Por último, eu apliquei iluminador e eu vim espalhando o iluminador com a bundinha dessa vermelhinha da Morphe. Essa daqui que é a Flawless. Ela tá super macia, porque ela tá molhadinha também. Bom, e é isso, gente. Essas foram as minhas impressões sobre essas quatro esponjinhas. As que eu mais gostei, sem dúvidas, foram a Flawless da Morphe e a esponja gota da Intense. Inclusive na maciez e no material, assim, no resultado, no acabamento. Essas duas aqui estão bem parecidas. Bom, e é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Se inscreve no canal, vídeos novos dia sim, dia não, sempre às 17 horas. E não esquece do spoiler do próximo vídeo, que aparece sempre no final de todos os vídeos. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E a Thalita, gente, tá se mudando pra Rússia. Sim. Eu quero pegar a Thalita pra gente mostrar aqueles produtinhos, assim, nacionais, produtos brasileiros, que a gente só encontra aqui. E que, assim, se eu fosse fazer uma mala pra me mudar do Brasil, eu, assim, gente, não ia faltar esses produtos. Eu ia fazer um carregamento desses produtos, assim.